A campanha da Fraternidade, que está sendo lançada amanhã, traz como tema esse ano o tráfico de pessoas. E eu estou recebendo aqui hoje, para falar sobre esse assunto, o Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni. E a nossa convidada também, a diretora de Direitos Humanos, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Tamara Biolo Soares. Ainda no primeiro bloco, a gente conversava sobre como está acontecendo essa campanha da Fraternidade, né, Bispo? Eu queria que o senhor especificasse as principais ações, o que está previsto a partir de amanhã, né, ao longo da campanha. Ao longo da campanha, são previstas grupos de reflexão em todas as paróquias e todas as comunidades, se reúnem uma vez por semana, grupos de famílias para refletir, ter um texto que ajuda a conhecer melhor a realidade, que foi anunciada no primeiro bloco. e aí a pessoa reflete, reza, e aquilo que é bonito, que a campanha da fraternidade não é só um momento de reflexão, para ter também o gesto concreto, que se traduz numa oferta. No final da quaresma, no final da quaresma, acontece no dia dos ramos, uma semana antes da Páscoa, os fiéis estão convidados a colocar no envelope aquilo que eles souberam poupar, fazer o sacrifício durante a quaresma e colocar o correspondente e dinheiro para que este dinheiro depois seja distribuído. Uma parte vai para a CNBB Nacional, na Caritas, e outra parte fica na diocese para projetos que tocam o assunto. Este ano é o tráfico humano, então, cada diocese deve encontrar uma maneira para ajudar aqueles projetos que ajudam aquelas pessoas que estão nesta situação de risco, são exploradas. Por exemplo, quase todas as paróquias têm a pastoral da dignidade da mulher, que ajudam aquelas mulheres que estão envolvidas neste trabalho que, às vezes, elas estão obrigadas a fazer por causa do dinheiro que precisam, então, a equipe da pastoral pode fazer projetos para ir ao encontro de ajuda a estas pessoas, também financeiramente. E depois de catador de lixo, também. É um trabalho um pouco escravo, então, ver projetos que um pouco ajudam a melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Então, a campanha da fraternidade é, sim, um tempo de reflexão, de oração, de conversão, mas também é um momento forte de caridade, que se transforma no gesto de pôr aquele dinheirinho no envelope, que depois será usado nesses projetos de ajuda. Tamara, no momento em que os crimes, principalmente crimes sexuais, de exploração sexual, são identificados, existe um encaminhamento no sentido de prestar um atendimento psicológico a essas mulheres e a essas crianças também, que são vítimas desse tipo de situação? Claro, claro. A nossa primeira preocupação, na verdade, nesses casos é com a vítima. Obviamente, o traficante, ele se é capturado, ele vai ser encaminhado à polícia e todos os trâmites jurídicos e judiciais que esse crime reproduz. Obviamente, ele vai sofrer um processo judicial, responder à justiça penalmente. Mas a nossa principal preocupação é com a vítima, justamente. Então, nós temos diversos casos, né? Pessoas que, por conta da fragilidade, inclusive por temerem serem aliciadas novamente ou serem perseguidas, muitas vezes, porque denunciaram, elas podem ou ser encaminhadas para um programa de proteção às testemunhas, nós temos casos nesse sentido, ou se esse não é o caso, certamente, então, essa família vai receber um atendimento, especialmente um atendimento psicológico, porque essas são violações dos direitos gravíssimas e que têm uma repercussão na autoestima, na psique dessa vítima, muito graves. E, às vezes, são crianças, meninas muito jovens ainda, né? Justamente. Vão ficar com sequelas, às vezes, pela vida toda. Possivelmente. Possivelmente, isso vai marcar, efetivamente, a história dessa pessoa para o resto da vida. Não significa que ela não vá superar essa violência, mas é lógico que, imediatamente, ela precisa ser inserida e receber diversos tipos de tratamento. Também o tratamento de saúde, né? Porque pode ter adquirido diversos tipos de doença, enfim, diversos acometimentos de saúde. E também, certamente, o apoio psicológico e, inclusive, socioeconômico, financeiro, né? Que essa vítima possa necessitar encaminhamentos para cursos de qualificação profissional, para outras opções de geração de renda. Porque é muito importante, a gente segue também essa linha para os trabalhadores resgatados do trabalho escravo, que essa pessoa tenha uma possibilidade concreta de uma alternativa de geração de renda, para que ela não volte a ser revitimizada, para que ela não volte a cair novamente nessa situação e voltar a ser vítima desse crime. E, nesse sentido, acho que é muito importante trabalhar com as crianças, né? Como é que as escolas já estão colocando dentro do seu currículo, dentro da sua programação para o ano, não é questão da campanha da fraternidade? Sem dúvida, as escolas são grande parceira para a campanha da fraternidade. Porque é aí que temos que começar a educar, a conscientizar, a alertar as crianças para que não se deixem envolver nessas situações mais tarde. Então, as escolas são um local muito propício para divulgar essas ideias e orientar bem as crianças. Porque as crianças, depois, querer ou não querer, vão falar em casa. Na escola nós ouvimos. Então, os pais também são um pouco alertados para que possam melhor ajudar, orientar os seus filhos, as suas filhas, para não cair nesta trampa, porque às vezes é fácil. E, como dizia Tamara, o problema não é sair. O problema é ajudar depois, que estou tentando sair. Se não tem uma ajuda, podem recair. Recair como aquele preso, né? Que vive pior fora, então quer voltar na prisão. Então, é assim também, estas vítimas, se são, às vezes são, como se diz, pouco taxadas, né? Sra. Carli foi assim, então, nós temos que dar confiança, uma esperança nova, uma nova chance na vida, para que ela possa se reabilitar como pessoa humana, como filho e filha de Deus. Então, é importante esta ajuda às vítimas, para que não voltem depois de novo, né? Desde cedo. E, infelizmente, o nosso tempo já está quase esgotando. Eu queria, Tamara, te perguntar, para as pessoas que souberem, eventualmente, de pessoas que estão passando por situações aí envolvendo tráfico humano, sendo aliciadas, como é que elas fazem? Tem um número para a denúncia? Diz que sim. Diz que sim para toda violação de direitos humanos, inclusive essa violação. Nós imediatamente recebemos a informação e vamos atrás, né? Dessa pessoa que denunciou, vamos atrás dessa denúncia e encaminhamos à polícia. Lógico que também o 190, enfim, todos os telefones que as pessoas normalmente utilizam para chamar a Brigada Militar, a Polícia Civil, essa denúncia também pode ser feita através desse canal de informação. Mas o Diz que Sem é um ótimo canal. Tá certo. Então, por hora, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no Cidadania. Sejam sempre bem-vindos em novas oportunidades. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite. Até o próximo programa. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui.